Oi, boa tarde pessoal. Eu sou a Luciana Dal Ponte e primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e também quero agradecer a todos vocês pelo carinho que estão sempre comentando e curtindo meus trabalhos. Agradeço mesmo de coração pelo carinho de todos. Bom, como vocês sabem, eu estou também começando a trabalhar com projetos e tem muitas pessoas que estão com dúvidas, perguntando se vão conseguir fazer o projeto, se vão conseguir pintar. Então, eu resolvi hoje trazer uma amostra de como eu pinto os trabalhos. Então, vocês me desculpem, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, mas sempre com o intuito de poder ajudar. Então, vamos lá. Agora, eu vou pintar a folha da tulipa. Então, eu começo com o verde oliva. Tem várias maneiras de pintar uma folha de tulipa, tá pessoal? Esse é o jeito que eu pinto. Aqui você pode pintar toda a tulipa assim, fazer a base toda com o verde oliva, como você também pode ir deixando os espaços que você precisa para depois clarear e escurecer. Essa aqui eu vou pintar toda. Aqui você tem que dar uma forçadinha no pincel, porque vai penetrar bem a tinta. Para o emborrachado, ele vai absorver bem. Sempre preenchendo todo o espaço para não ficar com falhas, tá pessoal? Daí aqui eu vou escolher o lugar que eu quero colocar sombra e que eu quero colocar a claridade. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar a sombra. Agora eu lavo a pincela e vamos colocar a luz. Dificilmente eu uso o branco puro para clarear as folhas. Eu sempre uso ou o amarelo bebê ou o marfim. Então, aqui eu estou usando o amarelo bebê. Mas aí, se vocês estão acostumados a usar o branco, daí fica a gosto de vocês, é claro, né? Aqui são apenas umas dicas, umas sugestões. E aí, eu venho aqui desse ladinho aqui, ó, colocando um pouquinho também de claridade. Depois, quando secar, se vocês quiserem colocar más luz e sombra, daí, às vezes, precisa colocar um pouquinho. Porque o emborrachado, ele vai absorver a tinta. Também tem a opção de fazer alguns detalhes, tipo assim, ó, com siena. Para dar uma diferença de uma folha para outra. Você pode vir aqui e colocar um pouquinho de siena nessa folha. Só para dar um toque. Agora, nós vamos fazer a outra folha diferente. Vamos fazer a outra folha com uma parte em verde oliva. Esse lado aqui vai ser o mais escuro, né? Então, já vamos colocar o verde oliva aqui. Já vou aproveitar aqui, essa parte aqui que está por baixo. Então, ela precisa receber mais sombra. Já vou colocar o verde pântano. Quem não tiver o verde pântano, pode estar usando o verde oliva com um pouquinho de azul marinho. Vai dar um tom de verde mais escuro. Então, vamos aqui, colocando o verde oliva. Já respeitando aqui o ponto de sombra. Desse lado, nós vamos usar agora o verde pistache. Esse é um outro modelo de folha que dá para fazer, tá, pessoal? E esse lado aqui, ó, eu já estou clareando. Aqui na beirada da folha. Agora, nessa beirada aqui, a pontinha da folha. E aqui desse lado, nós vamos colocar o verde oliva. Esse é o modelo da folha de tulipo mais simples, mais fácil de fazer. Tem várias maneiras de pintar a folha de tulipo. Vamos tirar essa marca aqui, para não ficar aquela marca. Essa aqui, se quiser colocar um pouquinho de caramelo, dá para colocar também, assim, na pontinha da folha. Em alguns lugares, na verdade, né? Não é obrigatório. Se quiser deixar só verdinha, pode deixar só verdinha também. Aqui, só estou dando uns exemplos. Se quiser clarear um pouquinho mais, eu posso vir com o amarelo, bebê, ou com marfim. E aqui nessa parte aqui também. Deixa a pontinha aqui mais clare. Ali na outra folha, como ela já está, já absorviu mais a tinta, vamos colocar um pouquinho mais de claridade. Agora, deixa eu fazer a tulipa, para vocês verem como é que eu faço. Esse projeto das tulipas, na foto, está esse modelo aqui, ó. Mas, no projeto, eu fiz esse modelo aqui. Porque esse aqui é o modelo mais novo. Esse aqui é o modelo mais simples, mais fácil de fazer. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui com o amarelo ouro. Então, vamos pegar aqui a base dele e o amarelo ouro. Aqui, eu venho preenchendo essa parte aqui, ó. Mas, eu não venho até aqui em cima. Porque, aí, eu quero que fique mais clara. Então, eu dou um espaço, para que ela fique mais... Para depois colocar a tinta mais clara ali. Mesma coisa aqui em cima. Vamos fazer a base com o amarelo ouro aqui também. Mas, aqui, eu vou colocar a cor mais escura, que seria a sombra. Então, eu vou colocar um pouquinho de caramelo. Para diferenciar uma cor da outra. Aqui, eu já venho aqui para baixo, puxando o caramelo também. Vamos dar uma puxadinha, dar uma esfumaçadinha. Puxo aqui um pouquinho. Agora, eu vou colocar um pouquinho, para não acentuar mais aqui a sombra. Vou colocar um pouquinho de cerâmica. Essa seria a base. Agora, vamos clara aí. Agora, eu clara aí com o amarelo ou limão. Sempre com a tinta pelo lado de cima. E aqui, se eu quiser dar uma entradinha aqui, para fazer como se fosse duas pétalas. Posso dar uma entradinha ali também. Depois que secar, nós vamos ter que voltar ali e fazer mais... Colocar mais sombra, mais claridade. Daí, com o amarelo bebê. Vou colocar a tinta pelo aqui e puxa. Dá uma puxadinha. Agora, desse lado aqui. Agora, desse lado, nós vamos fazer ao contrário. Aqui, para esse lado. Aqui. Nós vamos deixar. Vou dar uma secadinha, para depois poder dar mais luz ali. Daí, pode ser com o marfim ou com o amarelo bebê. Agora, eu vou fazer a outra folha. Aqui. 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 Na outra folha, eu vou colocar aqui o mais escuro, que é o verde pântano. Como ela está por baixo, então eu vou preencher essa parte aqui. E já puxo para cima aqui com o verde o livro. Nunca deixe a marca. Sempre. Na verdade, essa folha era para ser pintada primeiro, né, pessoal? Porque ela está por baixo. Mas, como eu estou fazendo um vídeo aqui mais rápido. Mas, aí, vocês em casa, com mais calma, daí vocês percebam o que está por baixo e o que está por cima. Para poder iniciar as folhas, as tripas. Sempre esfrebe bem aqui, ó. Para absorver bem a tinta não enborrachando. Depois que secar, sempre tem que dar uma retocada. Aqui tem uma passadinha só aqui para não tirar aquela marca, né. Então, deixa eu pegar uma tinta aqui. E aí Aqui, se você quiser, tipo assim, passar e já ir fazendo o fundo, também pode, tá? Tipo assim, usar aqui a mesma cor, já fazendo o fundo aqui do lado, ó. Pode fazer isso também. Nessa parte aqui que eu estou usando o verde pistache, eu também poderia estar usando o amarelo ouro. Amarelo limão. Não amarelo ouro, amarelo limão. Agora vamos acertar aqui. Nessa parte aqui que eu estou usando o verde pântano, também poderia ser o sep. Aqui eu vou colocar o verde pântano. Aqui eu vou colocar o verde pântano. Aqui eu vou colocar o verde pântano com um pouquinho de verde pântano. Nessa partezinha aqui onde tem o fundo. Aqui, se não, vai ficar tudo muito parecido. O que vocês quiserem pode usar o branco também, mas eu sempre uso as cores mais próximas, é difícil usar branco ou preto nas pinturas. Mas eu sempre procuro usar outros tons. Eu não sei quando eu quero uma folha bem clarinha, daí eu uso branco sim. Ou bem escura, daí eu uso um pouquinho de preto. Mas é difícil. Essa folha aqui eu vou fazer mais marronsada, eu vou usar o sep. Aqui eu estou usando o verde pântano, né pessoal. Eu vou colocar um pouquinho de sep aqui. Que ela está por baixo da tulipa. E aqui também. Aqui no lugar de usar o verde pântano, eu estou usando o sep para dar uma opção também para vocês. De outras cores que vocês podem usar na tulipa. Na folha, né. Aqui ela está por baixo dessa outra folha da tulipa. Aqui nós vamos preservar ali o cabine. Calvo, na verdade. E aqui também. E aqui eu já estou com uma misturadinha nos tons. Porque eu não quero ela totalmente marrom, né pessoal. Aqui eu vou usar um pouquinho de amarelo. Limão, só para vocês verem como é que fica aqui com o verde oliva. então... E aqui e o azul. E acesse.